A gente acompanhou com bastante atenção o júri popular realizado ontem no fórum de São Carlos que inocentou o médico Luciano Barbosa Sampaio. Ele era acusado de homicídio qualificado pela morte do menino Noar Alexandre Palermo, cinco anos de idade. Isso aconteceu em 2014. Vejam que foram dez anos, uma década para se chegar ao júri popular, enfim, para decidir a questão. Na ocasião, o médico saiu da cidade, onde estava de plantão, para assistir a um jogo da seleção brasileira de futebol, lá nas vésperas da Copa de 2014. Um menino que havia sido submetido a uma cirurgia, teve complicações e não contou com um plantonista que, mesmo ganhando, estava na partida da seleção brasileira. O menino, inclusive, é filho do ex-secretário da Saúde de São Carlos, o Marcos Palermo. A gente acompanhou e o Fernando tem todos os detalhes de como foi o júri popular, que se arrastou, né, Fernando, até perto da meia-noite, começou no período da manhã e quase que vira para o dia seguinte, para essa decisão que, evidentemente, deixou a família consternada, mas apontou a inocência do médico nessa questão, pelo menos como homicídio doloso. Pois não, Fernando Ferreira? É isso mesmo. Um julgamento longo, 14 horas praticamente, terminou quase que na virada. Para hoje, terminou por volta de 23 horas e 50 minutos e o médico Luciano Barbosa Sampaio foi inocentado pelo tribunal do júri. A acusação era homicídio qualificado do garoto Noah Palermo. Noah morreu em 2014 após complicações de uma cirurgia para a retirada do apêndice feita pelo Luciano. A acusação sustentou que o médico, que estava em plantão à distância, assumiu, sim, o risco de morte da criança e deixou de prestar atendimento após a viagem que fez para ver um jogo da seleção brasileira. O promotor da acusação, Mário José Corrêa de Paula, afirmou agora se avalia se recorrerá desta decisão. Os pais de Noah lamentaram a decisão, dizendo que a corda sempre estoura para o lado mais fraco. Culpa é da enfermagem que não avisou. Absurdo, dizem eles. A mãe, inclusive, bastante emocionada no momento da decisão. O julgamento começou por volta de 9 horas e foram ouvidas 4 testemunhas. É a primeira vez na história de São Carlos que o médico foi a júri popular por acusação de crime em hospital. Então é um caso que me espanta até não ter tido repercussão nacional. E o resultado não foi também tão fácil para o médico assim. Foram 4 votos pela absolvição e 3 votos pela condenação. Foi um placar realmente bastante apertado. Eu, sinceramente, acho que a gente corrobora com essa decisão, abre um precedente perigosíssimo. Porque eu me lembro aqui em Araraquara, há alguns anos, o promotor ainda era Raul de Melo Franco. E ele teve ali um período em que resolvia dar incertas na UPA Central para checar a escala de médicos plantonistas e ver se realmente os médicos estavam ali. Alguns dormiam e outros sequer estavam no local. Me lembro de um que saiu também aqui da UPA e foi para o Náutico jogar futebol, recebendo do município para trabalhar. É a situação que eu vejo. Tudo bem, a justiça inocentou, decisão judicial a gente respeita, mas a gente pode problematizar a questão. Então ele é plantonista, ele vai a um jogo da seleção brasileira, está ganhando e deixa uma criança no hospital morrer por causa das complicações da cirurgia. E nós estamos endossando isso? A justiça endossa esse tipo de comportamento? Sinceramente, é mais uma pancada na família Palermo, Madalena. É isso aí, é o plantão à distância. Isso é um absurdo, porque o plantonista tem que estar exatamente ali no seu local de trabalho. É lamentável que isso aconteça. Não precisa nem discutir. Quer dizer, o plantonista não estava no local, então não há dúvida de que ele comete um crime. Porque ele deveria um crime, não. Ele comete uma falha trabalhista. Que resulta em uma morte. E aí as coisas se complicam. 4 a 3. Não foi folgado, não. Isso mostra que a população está atenta, mas lamentavelmente o placar acabou dando vitória ao médico. É lamentável que isso ocorra. Não estava no plantão. Não tem nem que discutir a questão. O local dele era estar no plantão, porque o jogo de futebol parece que foi mais importante para ele do que o plantão. E isso é gravíssimo, sinceramente. É, Madalena. Uma coisa é o chefe de TI cumprir plantão à distância, porque ele pode acessar remotamente e resolver a questão. Ele assume o compromisso de onde ele estiver, ele cumprir com as suas obrigações. Um cirurgião pediátrico não tem essa possibilidade. Então, há um claro descumprimento daquilo para o qual ele estava recebendo. E o argumento da defesa, Chico, foi justamente esse. Olha, mas o próprio Conselho de Medicina não estabelece qual é a distância, em metros ou quilômetros, desse plantão à distância. Então, na ausência de uma especificação, o médico estava cumprindo, assistindo a um jogo da seleção brasileira, documentado, inclusive, por meio de fotos que a acusação levantou. Então, aí agora devia ser feito até um trabalho, vamos dizer, matemático. Onde ele estava, se estivesse no plantão, quanto tempo levaria para ele chegar ao atendimento? E quanto tempo ele levaria para sair do estádio, ser avisado, se deslocar? Lá do Itaquerão ele estava. Lá do Itaquerão, até chegar no local onde o caso aconteceu. Então, é uma situação bastante preocupante. Pois não, Chico? Isso tudo mostra, Madalena, a necessidade de reformulação de atendimento da estrutura do Sistema Único de Saúde, de legislações que tratam sobre isso. É inaceitável que médico tenha, pelo menos, o mínimo de prerrogativa para cumprir um plantão à distância, seja ela mínima da forma que for. Ele tem que cumprir um plantão na unidade de saúde, para onde ele foi designado para trabalhar. Porque ele tem esse direito de cumprir um plantão à distância, de repente, até trabalhando na sua clínica particular. Se ele diz que isso tem uma prerrogativa, tem uma legalidade de uma distância mínima, então, se de repente a clínica particular dele ficar a 100, 200 metros da unidade de saúde, de onde ele deveria estar trabalhando, porque ele está recebendo dinheiro público, ele pode ficar na clínica dele. Aí tem uma emergência, a enfermagem liga e avisa, ô doutor, o senhor precisa correr para cá, chegou alguém infartando aqui. Não tem que ser assim, ele tem que estar ali, eu não sou nem a favor que ele durma. Por mais que ele possa dormir e a enfermagem chamá-lo, mas tem uma demora, e a gente sabe que segundos podem ser decisivos para salvar a vida de uma pessoa. Então, é realmente lamentável que o júri popular tenha tomado essa decisão de inocentá-lo. Para mim, plantão é plantão. Se você está cobrindo uma equipe muito maior, e você está responsável pela vida de pessoas, eu vou concordar, o cara teria que, se ele tivesse que dar o plantão, ele teria que estar dentro do hospital, nem na clínica dele não deveria estar. Esse resultado manda um recado muito ruim para a sociedade, que é a maneira como a gente não leva a sério a saúde, a gente não leva a sério a educação, uma série de coisas, a gente vai se tornando uma sociedade mais perniciosa, mais de brincadeirinha, e a gente brinca com a vida das pessoas. Não é possível que isso tenha acontecido dessa maneira, porque mandou um recado muito ruim para a sociedade, de que a vida humana não importa. É triste você ver essa constatação, porque não é questão apenas do recado, mas é o que segue a partir de então, o que acontece dando a impressão de que você normaliza uma situação que não deveria ser normal, alguma coisa que deveria ter um outro tipo de tratamento. Aí já é falha até da nossa própria legislação também, porque se você pode permitir que pessoas façam esse tipo de situação, mesmo com esse tipo de agravante, que seria, no caso, uma morte em função de um não atendimento, é bastante ruim. Então, infelizmente, fica esse tipo de jurisprudência que causa um julgamento como esse, infelizmente. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha. Muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então, se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você, vai receber sempre essa informação, você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas e para a gente também saber que você está nos acompanhando.